Eu chamo da espora, vamos embora, que hoje é dia de rodeio Segura a briga! A boca tá danado, e a gente não tem pressa Daqui ninguém me tira, o bairro não é pão à peça Porta na vangueira, tira o pé do freio O dia tá tão lindo, é dia de que, meu povo?